Loucura na rua, barra bravas, loja de iPhone, estádio alagado, McDonald's exótico, privada no chão, você verá como está o futebol e o povo na Venezuela. Chegamos pra ver caracas o maior time da Venezuela contra a Universidade pelo Campeonato Venezuelano. Esse é o principal ponto turístico da Venezuela, um teleférico, nós vamos conhecer. Você não precisa nem comprar ingresso pra ver o jogo, você consegue ver tudo daqui de fora, você pode mirar ele de partida ou sem entrada cá. Olha a vista que tem no bagulho, essa é caracas, vista por cima. Chegou o busão do caracas pro jogo, o busão que os caras vêm, mó simplão. Uma credencial de imprensa, o jalequinho dos caras feras, acho que eles vão ficar no campo. O estádio tá alagado. Criadores do Caracas e da Universidade pelo Rio de Janeiro, antes de começar o jogo, o clima é tranquilão aqui. Todo lugar que a gente vai na Venezuela tem essa placa, proibido portar armas. As casas aqui ficam completamente chocadas. Olha a fila pra colocar gasolina. Quando é de preço oficial do Campeonato Venezuelano? Cinco refinerias que trabalham a nível nacional, a nível país e trabalham nada mais dois. De cinco, trabalham dois nada mais. Tem uns carrões aqui em Caracas, a loja da Toyota. Olha esses carros que tem aqui. Do nada encontramos um cassino abandonado aqui. Aqui vemos Charlie Chape trocando a maior ideia com a mulher. Aqui é Venezuela, você pode tomar cerveja dentro do estádio. Custa um dólar. Dá mais ou menos cinco reais do Brasil. Assina as máquinas do cassino. Deixaram ele abandonado aqui. O que será que é vomitório? Vomitório, peraí. Vomitório são na central do Porto Ayo. Aproveita! O que você está aí ou não? Em Bolívar, amigo. Em Bolívar? O cassino é uma máquina de Coca-Cola antigona. Esse é o hotel mais caro da Venezuela, Humboldt. Olha aqui onde ele fica. Em cima das montanhas. Ele é o hotel mais alto que tem aqui. Dois mil reais por dia para você poder ficar aqui. É bastante policiamento aqui. Os caras vêm de capacete, escudo. Imagina do Caracas aqui dentro, essa camisa oficial. Quanto é o salário na entrada cá em Venezuela? Três. Tu atleta? É barato ou é caro? É o de si, velho, de si. Salário mínimo na Venezuela é 30 dólares. A camisa oficial do Caracas é 35. O ingresso para entrar no jogo, o rapaz falou que é 3 dólares. É caro. O salário mínimo para a realidade dos caras aqui é tudo muito caro. É difícil um torcedor vir para o estádio aqui também. Dá para ver que o piso era bonitão. Já os pisos daqui já soltaram já. Isso aqui é a região central de Caracas. A gente consegue ver uns prédios aqui como são na Venezuela. Assim é a rua aqui, região central. Tem muito material escolar vendendo na rua aqui. É muito livro, muito caderno. Placa da Venezuela. Muita loja de roupa aqui na rua. O túnel que os jogadores do Caracas entram. Como está o futebol venezuelano hoje? Cuidado, porque lamentablemente, ano a ano, há equipos que vão desaparecendo. Essa aqui é a bola do campeonato venezuelano, uma marca que chama Gold e tem o símbolo da federação venezuelana aqui. A situação do país de Venezuela hoje. Tocou o futebol também algo ou não? O campeonato venezuelano é bonitinho. Os times trazem em campo que ferram o melhor jogador, levantaram as crianças para não molhar o pé. O estádio do comitê olímpico venezuelano é um velódromo, uma esquadra de basquete lá no meio. E aqui temos uma foto de Hugo Chaves. O Chaves foi um presidente da Venezuela por mais de 10 anos. Chamam aqui que ele foi o líder da revolução socialista bolivariana, que mudou toda a estrutura política do país. O Chaves morreu tem um tempo já, mas faz presente em muitos lugares que a gente vai aqui. Caraca, seu campeão venezuelano feminino, jogadores masculinos eram uma filha para parabenizar. Muito da hora. Estamos compitindo na Libertadores Femenina, na Libertadores Sub-20. Ojalá se nos dê também em algum momento uma dessas competições, mas a mira sempre está puesta na Libertadores, que é a obsessão de todo o continente. Os caras são o chefe da Barra Brava do Caracas. Papelão com limão, né? Demantajador! Tomar o sorvete do Meca era diferente. Não é que eu tenho no Brasil não, 3 lentes. Muito bom. Um pouco de reserva do Caracas. Acochuado, o banco é fera. Começa Caracas contra a Universidade Central. Comidinha de estágio aqui na Venezuela, cachorro quente. 3 dólares, deve dar uns 15 reais, vamos ver se é bom. O mercado aqui é cheio de coisa. As pessoas falam desabastecimento, tudo. O mercado é completamente bom. Olha o tanto de carne que tem. Isto é um perro? Um perro sim, mira bem. Bonito, bonito. Fora do estádio também tem as camisetas, ó. As piratinhas, né? Os caras vêm de camisetas do Messi aqui, ó. A quantidade de fruta que tem é muita banana, batata, abacate, come muito aqui, balancinha lá atrás. Em Venezuela, a gente gosta mais de Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu acho que Messi, porque muita gente de Venezuela também apoia a seleção nacional de Argentina. Torcida do Caracas, TV Céssica do Santos Atlântico Paralelista. Esse corredor aqui, ó, salgadinhos que tem aqui. É Doritos, tem os salgadinhos deles também. São nacionais, tem muita coisa nacional aqui. Banheiro do estádio na Venezuela. Olha como essa privada é que os mictórios estão no chão. A descarga dos caras, porque... Toda vez que você sai do mercado, os caras abrem essa cola pra ver se você pagou mesmo, pra ver tudo, todo lugar que você vai assim. Vamos conhecer o que é um shopping na Venezuela. Tem Armani aqui, olha isso. Esquantenho, pucaraca! Vamos experimentar panelada! Panelada é uma bebida venezolana, base de papelão com limão. Shopping aqui, dá uma rodadinha pra ver aqui, ó. É tipo igual, meu. No Brasil, assim, um monte de loja, tudo, tem as lojas boas aqui. Loja da Calvin Klein, pôs as roupas que tem aqui, ó. Que rico! Aqui fora do estádio do Caracas, tem as pinturas muito bonitas aqui, sobre o clube. Estão gritando, árbitra, filha da... Aqui é Caracas, quem não vai mangana, muevo! É uma torcida muito da hora, diferente. Os caras da bateria com o bagulho do Anaranha, máscara de diabo. Muito louco, os caras tem uma pegada legal. A Forever 21 aqui é a Forever 7. No Brasil, são muitos acolhedores. Muitas saudades. Eu quero comer aí uma tapioca. Quero comer uma carajé na Bahia. Do intervalo aqui, os meninos chutam bola pra torcida. Tem anti-doping até na Venezuela. Uma loja de esporte aqui, ó. Vários Nike que tem. Muito Nike, gente. Olha isso. Bonita aqui na Venezuela, ó. 49 Bolívar. Que dá 7 reais do Brasil. Coisa, muito parecida com o que a gente tem no Brasil, pô. Não muda muita coisa, não. Estádio já chegou a encher alguma época aqui. Cinema aqui, ó. Megalodon, sonito de liberdade, a monja. Aqui, ó, elementos. Tem o filme americano aqui também, meu. É igual no Brasil. Tem um copo dentro da perto. Ficam duas garrafas, ó. Barbie. O cinema aqui dá 17 reais por pessoa. Pra poder assistir filme. Na Tassa Libertadores, encheu muito. Com o time do Brasil, da Argentina, da Bolívia. Isso aqui lotava. O buraquim da Venezuela é o mais louco do mundo. A entrada aqui, ó. O abacaxi do Rob Esponja aos preços. Isso aqui é 5 dólares. O rodeio júnior dá os 25 reais do Brasil. É igual que agora muita gente foi embora, tá? Como eu falei agora, tá no Brasil, tá na Argentina, tá no Peru, nos Estados Unidos, né? Mas eu acredito que aqui vai fazer muito melhor do que antes. Direto do gravado aqui da Venezuela. Steak.com. Apatrizador oficial do Gabigol, Drake, Fórmula 1, Everton da Inglaterra e UFC. O melhor caso de apostas, você já sabe, é mais confiável que paga na hora. Aceita a Pix, aceita o que você quiser pra receber. A Steak é completamente confiável e é famosa no mundo todo. Agora o depósito mínimo pra você ganhar 200% de bônus no cupom CARTOLOUCOS é de 30 reais. Você pode fazer seu depósito retirado de diversos jeitos, inclusive Pix. A Steak tem um programa VIP e promoções regulares, então você tem que ser sempre ligado na Steak. Steak.com, a melhor do mundo. Use o cupom CARTOLOUCOS e muito obrigado por trazer a gente aqui pra Venezuela. Te amo, Steak. E acabou a luz. Existe o McDonald's na Venezuela e nós vamos experimentar. Tem McTocineta. E a Steak é diferente aqui, tipo, não tem Big Mac, Big Taste. Miami, a Steak não tem no Brasil não. Ele tá falando que o Berlim jogou aqui muitas vezes e em total também. O primeiro partido é o primeiro partido. No ano 59. Dependendo de onde eu tenho uma coisa. Esse aqui eu chamo de Berlim. É cheio de picles e maionese dentro. Olha o pedacinho da carne, que misericórdia que é. Final de jogo, carecas. Universidade 0x0, a torcida chegar. É uma fila de gente pedindo emprego aqui na porta, tipo, hoje é um sábado. Miami, é tomate, ketchup e maionese. Os lanches aqui são bem pequenininhos. O Campeonato Venezuelano tem uns pênaltis no final de todos os jogos, por causa das marcas, pra patrocinar, pra ganhar um dinheiro depois. Tipo, o jogo acabou 0x0, é campeonato normal. Tabela normal. E agora vai ter pênaltis, gente. Que loucura. É campeonato à parte de pênaltis. Conquista que só são possíveis graças a um governo socialista. Os caras consideram socialista aqui, meio maduro, a galera dele. Caras de futebol, muito difícil achar aqui. Aqui é a loja da Nike, ó. Só tem do PSG, do Liverpool e do Brasil. Tem do Braza. Confusão entre os jogadores pra saber que lado que ia bater o pênalti. A árbitra queria do lado ser a torcida. Os caras do Paraca ficaram loucos e mudou de lado. Todo dia muda a cotação aqui na Venezuela do dólar pro Bolívar. Bolívar é o dinheiro deles. Um dólar vale 33, Bolívar, que é a moeda local. Casaco do Brasil, que tá custando 156 dólares, 750 pau por aí. É caro as coisas aqui, mais caro que no Brasil, mano. Depois de toda a confusão, acho que são 5 pênaltis pra cada. É um campeonato que não vale nada, só dinheiro pra vocês verem a situação da Venezuela. A gente quer fazer um campeonato pra dar dinheiro pros clubes. Vai começar agora. Esse é o cachorro da Venezuela. Um restaurante chamado Maracanã, em homenagem ao Maracanã. Temos isso na Venezuela, mas tá fechado. Reinaldo Sport. O iPhone, gente. 1.480 o iPhone. Deve dar o quê? Uns 6 mil reais. Essa aqui é uma máquina onde os caras compravam o bilhete do metrô. Hoje não funciona mais, porque não aceita mais moeda no país. Essas aqui são as notas da Venezuela. Todas tem a cara do Simão Bolívar, que foi conhecido como o libertador da América venezuelana. Uma nota de 10 e equivale a 1,50 reais no Brasil. Chegou o metrô desse jeito aqui, ó. Acabou! O Caracas ganhou o jogo nos pênaltis que não vale dinheiro no final do campeonato. O metrô é lotado aqui, mano. Olha isso. O Caracas jogando o copo dentro do campo. Que doideira isso daqui hoje. Por que penais? A forma de atraer todos os patrocinantes e esses em todos os partidos. Desde há 7 jornadas, eles estão patiando uns penais e cada copa tem um patrocinador distinto. E também tem vendedor no trem, ó. Epa, barra de chicle 5, boleram os chicles. Muito da hora você também viver comigo. A experiência de estar aqui em Caracas, na Venezuela, assistir um jogo. Vê a loucura que é isso daqui e tudo. Conhecer a cidade, conhecer as pessoas, conhecer a realidade da Venezuela. Gente, tamo junto. Deixa o like, se inscreve. É rumo a um milhão. Por favor, se inscreve. Nós temos que chegar lá juntos. É um milhão. Canal Cartolouco, se inscreve. Vai, vai, vai. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri